Música Se prepare porque o Vrum está no ar e vai invadir a sua casa. Essa semana você vai conhecer a versão elétrica do UP direto da Alemanha. Na mesma pegada ecológica, vamos mergulhar na onda dos super esportivos híbridos e elétricos. Eu vou te relembrar os macetes e cuidados na hora de calibrar o pneu. E o teste de hoje é com o Fiat Freemont. A mecânica foi atualizada e o grandalhão ficou mais bem disposto. Música Muito bom dia para todo mundo. O Vrum desta semana, como de costume, abre o domingo com notícia boa. A Renault oficializou que vai montar o engraçadinho Twizy aqui no Brasil. A marca francesa se uniu à Itaipu Binacional para montar 32 desses carros elétricos. A Renault entra com os carros e a Itaipu com o know-how adquirido em uma parceria parecida com a Fiat. Como também aconteceu com a montadora italiana, os Twizy nacionais vão rodar apenas dentro da hidroelétrica e empresas parceiras. E não serão vendidas ao público. Uma pena, né? Essa história de airbags e ABS atiçou no brasileiro um sentimento forte de zelo quando o assunto é segurança. Mas tudo tem limite. E algumas vezes a emenda pode ficar pior do que o soneto. Para saber direitinho do que eu estou falando, confira o Vrum Responde. E aí, tudo bem? Tem coisas que mesmo sendo louváveis pela preocupação com segurança, simplesmente não são recomendáveis. O Luiz Silva, por exemplo, quer saber se dá para colocar cintos de três pontos no banco traseiro do Voyage 94 dele. Dá até que dá, Luiz. Mas como o terceiro ponto de fixação dos cintos não foi projetado pela fábrica, em caso de acidente, eles poderão se soltar, não protegendo os passageiros e até piorando a situação. Nesse caso, o melhor é continuar com os originais que vieram no carro. Já o Romildo Poveda está preocupado porque quando ele escuta a música no ponto dele com o carro desligado, a bateria descarrega muito rápido. O culpado pode ser o sistema de som que você mandou instalar, Romildo. A instalação pode não ter sido bem feita e deve estar escapando corrente em algum lugar. Ou pode ser também que o som simplesmente seja potente demais para o sistema elétrico do seu carro. A pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber se a troca de óleo deve ser feita com o motor quente ou frio. Sempre com o motor quente, Maria Alice. Pois dessa maneira o óleo estará mais fino e escorre mais fácil, deixando o mínimo de resíduos no interior do cárter para não contaminar o óleo novo. Por isso é importante também trocar o filtro de óleo, pois no interior dele sempre sobra quase meio litro. E se não for trocado, aquele óleo velho que ficou lá vai sujar o novo. Não é porque eles se arrastam pelo chão que não mereçam cuidados. Muito pelo contrário, é justamente por serem o único ponto de contato do carro com o asfalto que os pneus merecem atenção. E o primeiro passo é ficar de olho na calibragem. Você se lembra da última vez que calibrou os pneus do seu carro? Se lembra e faz isso regularmente? Parabéns! Se não, veja o que pode acontecer. Boa estabilidade e frenagem seguras dependem e muito da pressão correta dos pneus indicada no manual. Verifique também qual é a pressão adequada para circular com o veículo vazio ou carregado. Com o pneu vazio, o consumo de combustível e o desgaste aumentam. É que a banda de rodagem não fica apoiada por igual, só forçando as laterais. E os pneus vão dobrar com mais facilidade em curvas, comprometendo a estabilidade. Com muita pressão, a banda ficará arqueada e o maior apoio será no centro, acelerando o desgaste nesse ponto. Além de prejudicar as freadas e piorar o conforto. Calibre os pneus quando estiverem frios, porque eles se aquecem ao rodar e o calor provoca o aumento da pressão. A calibragem deve ser feita pelo menos uma vez por semana. Não se esqueça de fazer o mesmo com o estepe do veículo. Acredite, mesmo parado, ele perde pressão. E use a tampinha da válvula do pneu para evitar a entrada de sujeira. As dicas não param aqui no Vrum. Vamos lá! Se a viagem for por uma estrada asfaltada, aumente em 2 ou 3 libras a pressão nos pneus do que é recomendado no manual do proprietário para a situação, com ou sem carga. Dessa maneira, o pneu ficará mais protegido contra rasgos e estouros em buracos. Na terra, faça o contrário. Você vai melhorar o desempenho dele nessa situação. Antes de entrar na estrada de terra, baixe a pressão em 3 ou 4 libras em relação à recomendada no manual. A medida vai permitir que os pneus se amoldem melhor às irregularidades, aumentando a aderência com o solo, permitindo uma melhor tração e frenagem. Mas não exagere na velocidade, porque a aderência sempre vai ser menor na terra e o pneu fica mais vulnerável em buracos. Principalmente quando você voltar para o asfalto. E não se esqueça, quando você alterar a calibragem dos pneus por algum motivo, volte com a medida recomendada pelo manual o mais rápido possível. O caldeirão de lançamentos da Toyota no Brasil acaba de ser temperado com pimenta. A vinda do Corolla europeu era dada como certa, mas a marca anunciou que a planta norte-americana se prepara para exportar o Corolla vendido nos Estados Unidos para 18 países da América do Sul e no Caribe. Apesar da incerteza, o próximo Corolla a ser fabricado no Brasil ainda deve ser o europeu. É, boa notícia para os brasileiros, já que o Corolla dos norte-americanos decepcionou nos testes de impacto. A nota para a colisão frontal parcial foi apenas satisfatória nos testes dos Estados Unidos. Já o modelo europeu, como a gente já havia falado aqui no Vroom, levou nota máxima no crash test do Euro NCAP. Resta saber que notas ele terá depois que começar a ser fabricado aqui no Brasil. Vamos dar uma paradinha? É coisa rápida e vale a pena esperar, porque no próximo bloco a gente vai direto à Alemanha conhecer o E-Up. A versão elétrica de um carrinho que a Volkswagen vai fabricar no Brasil. É já, já! O lançamento oficial é iminente. Os novos MINI estão programados para a estreia no próximo mês. Mas para que esperar até lá? Você já sabe uns detalhes. Diga adeus para os motores 1.6 turbo e olá para dois novos propulsores. Os modelos mais simples chegarão com 3 cilindros, 1.5 turbo, 134 cavalos. Já os Cooper S contarão com um novo 2.0, também turbo, de 189 cavalos. É bom, mas espere ainda mais potência nas versões John Cooper Works. Pequeno e econômico, essa é a pegada do WAP. Um compacto que a Volkswagen vai fabricar no Brasil no ano que vem. Mas ainda mais econômico que ele, acredite, é seu irmão elétrico. Um carrinho verde que o Emílio nos apresenta agora. Carro elétrico? Não torça o nariz. A oferta está ficando tão grande que é bem possível que logo, logo, você possa ter um. Está aqui o E-Up, que não me deixa mentir. Ele foi um dos principais lançamentos do Salão de Frankfurt deste ano, com direito a test drive da imprensa mundial. E o Vroom foi o único representante da América do Sul a ter essa oportunidade. E a importância não era para menos. Pequeno e com boa autonomia, o E-Up, a versão elétrica do menor dos Volkswagen, é uma alternativa legal para quem quer um veículo urbano com emissão zero de poluentes. Ainda não chega a ser tão barato como sugere o tamanho. R$ 90 mil na Europa. O equivalente a um Golf GTI. Mas compensa pelo baixo custo de operação. Segundo a fábrica, é o mais econômico do mercado. Gasta apenas 11,7 kWh a cada 100 km rodados, que custam R$ 9,70, levando-se em conta o preço da eletricidade na Alemanha. Ou seja, menos de R$ 10,00 por quilômetro rodado. Com uma carga completa da bateria de íons de lítio, o E-Up pode rodar até 160 km. Em um ponto especial, ela pode ser recarregada em até 80% da capacidade em apenas meia hora. E em uma tomada comum, a recarga completa leva de 6 a 9 horas. Transporta 4 pessoas com conforto e não esquece mordomias como o ar-condicionado, som e GPS. Simples de dirigir, o câmbio tem apenas posição frente, neutro e ré, é também divertido. O motor elétrico de 81 cavalos e mais de 21 kg de torque permite boas acelerações que o tornam bem ágil na cidade. E até uma velocidade máxima razoável que não o deixa fazer feio na estrada, desde que o trajeto seja curto. Quando vai para o Brasil? Bom, essa é uma história que ainda deve demorar. Primeiro, em 2014, vai chegar o Up Nacional, com o motor flex. Agora vamos conferir o teste da Thunderbird. Não o carro. A moto fabricada pela Triumph. Se bem que com as credenciais dessa grandalhona aí, ela não faz feio perto de nenhuma outra máquina, viu? O nome pomposo é bem marrento e dá pistas sobre o caráter da moto. Em uma tradução livre, seria como o pássaro trovão de tempestade. A ousadia, porém, é justificada quando o piloto acelera. Essa é a musculosa Triumph Thunderbird Storm 1700. A inglesa Triumph chegou oficialmente no Brasil com muito apetite, disputando vários segmentos. Inclusive, o exclusivo mercado das motos tipo custom, para quem gosta de visual clássico, mas com um motorzão capaz de multiplicar a adrenalina. A liberdade para voar no asfalto é com ela, que tem até pássaro em seu nome. Mas é bom acordar para a realidade. O tamanho dessa Triumph, que custa R$ 49.900,00, limita a agilidade no trânsito. Por outro lado, o banco baixo facilita a trocada quando se anda devagar, compensando em parte o enorme volume. O grande barato dessa moto é o motor, que proporciona arrancadas dignas de um dragster. E também não reclama das reacelerações, mesmo com o motor quase morrendo em marchas mais altas. Por falar em motor, a Thunderbird inovou com o propulsor de dois cilindros paralelos refrigerado à água. Aliás, o maior em uma moto de série do mundo. E o melhor é que ele está sempre alerta, além de produzir um som grave e ritmado, justificando o sobrenome tempestade. Quem não faz barulho é a transmissão final, por correr adentrada em vez da tradicional corrente. É mais silenciosa e dispensa manutenção. Outra ousadia para os padrões custom. O guidão em formato de T não exige tanto look nas manobras em baixa velocidade, além do que proporciona uma pegada um pouco mais esportiva. O painel fica em cima do tanque e tem até contas giros. Porém, para consultar, o piloto tem que tirar os olhos da pista e olhar para baixo, que pode ser perigoso. O visual transgride regras e mistura conceitos, clássicos e modernos, como as rodas em liga leve, faróis retro-fashion e muitos cromados. Dois discos na frente e um na traseira, além de sistema ABS, formam um conjunto de respeito e que para muito bem esta Triumph. Mas as suspensões com regulagem apenas na traseira fazem com que se tenha que tomar cuidado nas curvas. Como diz o velho ditado, quem vê cara não vê coração. Nesse caso, não. Ela não tem nada de pacata, apesar do jeitão. E, além do mais, resgata um dos melhores prazeres da motocicleta, que é acelerar forte e saber que a dose pode ser repetida. Hora de mais uma parada rápida para recarregarmos as baterias. Mas o Vroom vai voltar hoje ainda com uma turminha de esportivos engajados na pegada verde. Vai ter também o teste do Fiat Freeman 2014. A única mudança significativa foi no câmbio. Já estava na hora, né? A Mercedes-Benz já tinha oficializado tudo, mas ainda tinha gente descrente que o G63 6x6 ia mesmo entrar em produção. Então a marca foi e deu logo o preço desse gigante. Pouco menos de 1 milhão e 200 mil reais. É o que qualquer um terá que desembolsar. Carro de shake da Arábia, com certeza. A própria Mercedes confirmou que serão pouquíssimas unidades no mundo e a maioria delas destinadas aos mercados do Oriente Médio. Não adianta mais se esconder da realidade. O planeta pede ajuda. A indústria automotiva entrou de cabeça e ainda havia uma turminha que resistia. Mas agora até eles, os super esportivos, entraram na onda verde. Só que a prioridade deles não é ajudar o meio ambiente. Você não vai querer o fim da diversão sobre 4 rodas, vai? A sentença ainda não foi decretada. Mas as ressacas dos V8, V10, V12 e todos os demais beberrões estão com os dias contados. Os carros, ou melhor, os motores deste tipo, estão fadados ao fim. Cada vez mais os fabricantes aderem ao downsizing e respeitam o nosso amigo meio ambiente. Consequentemente, os motores ficam menores e menos poluentes. A mamãe natureza agradece. Mas não pense que o futuro será repleto de carros esquisitos e lentos. Pelo contrário, tudo indica que ele será bonito e rápido. Muito rápido. Tão rápido a ponto de chegar antes do esperado. E não pense também que os fabricantes fazem isso intencionalmente, pensando em salvar o planeta Terra. Não, não é. A questão é que o desenvolvimento chegou a um ponto em que se tornou possível construir supercarros com tecnologia híbrida ou elétrica. O redundante Ferrari LaFerrari e o McLaren P1 são dois modelos que representam muito bem essa tendência. Apesar dos motores ainda grandes, um V12 e um V8, ambos trazem propulsores elétricos que ajudam o motor a combustão, carregar manadas e manadas de cavalos que ultrapassam os 300 km por hora fácil, fácil. Apresentados no último salão de Frankfurt, os recém-chegados Porsche 918 Spyder e BMW i8 também frequentam o clube dos híbridos. Além de toda a força e tecnologia já conhecida, eles também têm autonomia suficiente para rodar e rodar e rodar. E este Mercedes SLS AMG talvez seja o melhor representante do futuro. Ele não é híbrido e não tem nem sequer um motorzinho a combustão. O Electric Drive é 100% elétrico e é a prova viva de que é possível dirigir, se divertir e ser amiguinho do meio ambiente. Tudo ao mesmo tempo. É isso aí. O futuro já chegou. E alô, brasileiros. Ele não é flex. Ele não é novidade no nosso mercado, mas o novo câmbio automático de seis velocidades deu um fôlego renovado ao Freeman. Tá, tudo bem, mas será que as mudanças que a Fiat promoveu nesse utilitário esportivo se resumem apenas a isso? O único jeito de saber é conferindo o teste, né? Grandalhão na hora de estacionar e meio desajeitado no trânsito. Mas quando o assunto é conforto e lugar para levar a família, é com ele mesmo. Em resumo, essa é a melhor definição do Fiat Freemont 2014. Olhando por fora, não dá para saber se é modelo novo, já que não ganhou nada que o identifique como tal. Mas no recheio, tem algumas novidades. A principal delas é o novo câmbio automático de seis marchas que substitui o ultrapassado de quatro que ela usava desde 2011, quando chegou ao Brasil. O bom resultado dessa troca é que, com mais baixas à disposição, o motor 2.4, que continua igual, ganhou um pouco de fôlego para arrastar os mais de 1.800 kg do freemont per diesel, principalmente quando está carregado, em cidades com muitas subidas, e na estrada, já que as retomadas foram as mais favorecidas com a modificação. O consumo também se beneficiou dessa mudança. Nada de excepcional, já que a média cidade-estrada continua alta. Porém, com quase 10% de melhora, é para ser levado em conta, especialmente em viagens. Em segurança, esta versão não dá motivos para queixas. Cintos de três pontos e apoios de cabeça para os sete ocupantes. Airbags dianteiros, laterais e de cortina. ABS. Controles eletrônicos de tração, estabilidade, anticapotamento e até um que ajuda a eliminar o balanço do reboque. E além do sistema Isofix para prender cadeirinhas, já vem com assentos de elevação para transportar crianças maiorzinhas só com o cinto. Com a suspensão bem acertada para o nosso solo, o freemont continua silencioso e confortável ao rodar. E apesar da altura, faz curvas com segurança mesmo quando está carregado. Uma tranquilidade a mais para levar a família. Pena que com sete pessoas, o espaço que sobra no porta-malas é pequeno. Apenas 145 litros. Se for viajar, vai ter que botar as malas no teto. Para não passar em brancas nuvens, o freemont Precision ganhou um novo sistema multimídia com tela de 8,4 polegadas, muito mais fácil e interativo de operar. O único deslize fica por conta do GPS, que não é dos mais atualizados. No restante, é exatamente igual ao anterior. Rodas em liga de 19 polegadas, teto solar e bancos revestidos em couro são itens opcionais e dão mais requinte à versão. Uma crítica continua por conta da falta de sensores no para-choques dianteiro para facilitar as manobras por causa da frente grande. Atrás, apesar da visibilidade ruim, sensores de estacionamento, câmera e retrovisores de bom tamanho facilitam a vida. Enfim, o novo Freemont melhorou com o câmbio de seis marchas e dá um pouco mais de tranquilidade ao motorista na hora de uma ultrapassagem. Agora, se você ainda acha que é pouco, com certeza o V6 do Dodge Journey, o irmão anabolizado do Freemont, vai te deixar mais contente. É, além do câmbio e de alguns outros detalhes que você acabou de ver no teste, a Fiat também deu uma atualizada no preço do Freemont. O mais em conta, na versão Emotion e com apenas cinco lugares, custa R$ 95 mil. Mas para levar a família toda, você vai ter que desembolsar pelo menos R$ 102 mil na versão Precision, de sete lugares. Mas esse preço ainda pode chegar aos R$ 110 mil em um Freemont completinho, como o que o Emílio testou. Bom, dito isso, vamos às notas, né? Para ver se vale mesmo a pena. O boletim começa com notas abaixo da média em desempenho e consumo, cinco em cada categoria. Mas logo embala com um oito aí, em estabilidade, dez em segurança e nove em acabamento e espaço interno. Porta-malas ele dá uma caída de novo e leva cinco, mas o boletim fecha com oito em relação custo-benefício. É, pessoal, o programa de hoje terminou. Uma semana que vem a gente está de volta e vai ter um teste que muita gente pediu com o Lifan X60. Nesse meio tempo, acompanhe o nosso perfil no Facebook. Lá tem tudo o que mostramos no programa e muito mais. Então até o próximo domingo, né? Um beijo para todos. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri